Oi, gente! Eu sou a Wendy. Oi, pessoal! Meu nome é Gabriel. Tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram no último vídeo, o Coringa invadiu a nossa casa. E nós não vamos deixar isso barato. Nós vamos tentar capturar ele hoje. Sim, porque os vilões, eles entram aqui, pessoal, toda vez. E a gente nunca dá um fim nisso. A gente não se posiciona, né, amor? Sim, e nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos dar um jeito, um fim, pra eles pararem de invadir a nossa casa. E achar que vai sair assim mesmo, que vai ficar tudo bem. Então, bora lá pra casa dos vilões, que foi a última vez que a gente encontrou ele, né? A primeira vez que a gente encontrou ele, ele estava lá. Então, nós vamos pra lá hoje pra procurar e tentar capturar o Coringa. Mesmo com medo, né, amor? A gente tá com bastante medo. Só que a gente tem que tomar atitude, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que ter a iniciativa e mostrar pra eles que nós não temos medo. Mesmo a gente tendo, né? Mesmo a gente tendo. Porque se nós continuar mostrando e demonstrando o nosso medo, eles vão continuar sempre indo atrás da gente, tentando capturar. Os vilões já me capturaram uma vez e nós não fizemos nada depois disso. Então, bora que hoje nós vamos capturar o Coringa. Pessoal, nós já chegamos aqui. Nós estamos perto da Floresta Encantada e da Mansão dos Vilões. E chegou a hora de nós procurarmos pelo Coringa. Amor, você acha que nós devemos chamar por ele? Então, eu não sei por onde nem começar, mas a última vez que a gente chamou os vilões, o Coringa apareceu. Sim, nós podíamos tentar e gritar também os vilões. Quem sabe ele não aparece. Se gritar só pelo Coringa? Vamos tentar. Porque se chamar todos os vilões e eles vierem toda de uma vez, ferrou. Sim, pode vir outros vilões também. Nós estamos preparados para pegar só o Coringa. Sabe o que eu estou pensando? A gente podia entrar lá na Floresta Encantada, que o André já desceu com as meninas lá. É verdade, vamos tentar? Vamos tentar, é que eu não sei por onde que entra lá. Vamos procurar então. Pessoal, finalmente chegou o grande dia de nós explorarmos a Floresta Encantada. Gente, eu estou muito ansiosa para ver o que nós vamos encontrar lá, mas também estou com um pouco de medo, porque pode ter muitos vilões lá, né amor? Sim, vamos gritar agora os vilões ou não? Ó, tem uma passagem, eu acho que é aqui, mano. Tem uma passagem aqui, gente. Olha só, tem um caminho. Só que, pessoal, eu tenho bastante medo de entrar, porque a gente vê, dá para ver aqui que tem um barranco enorme. Sim. Só que essa passagem está tranquila de a gente ir. Aparentemente, né? Sim. O que você acha de chamar os vilões primeiro, não é melhor? Antes de entrar, porque lá é perigoso. Vamos gritar eles, porque se eles estiverem aqui perto, eles vão escutar e vão aparecer. Tá. Vilões, vilões, nós estamos aqui. Hum, por enquanto nada. Coringa! Normalmente, eles aparecem rápido. É, mas a última vez que a gente gritou lá para longe, eles não apareceu. Aqui que eles apareceram bem rápido, né? É, o que nos resta é entrar ali mesmo. Bom. Você vai na frente? Eu estou com medo, eu não quero ir na frente. E se tiver os vilões ali, Gabriel? Eu vou na frente, então. Vai você na frente. Calma, calma. Segue, segue. Cuidado, hein, amor. Tá bom, qualquer coisa você me segura. Meu Deus. Eita, Gabriel, cuidado. Para ajudar, tem os vilões que me assustam muito. Sim, é uma floresta. A gente não sabe quais bichos podem ter aí. Parece um portal isso aqui, olha. É muito escondido, eu nunca tinha visto essa passagem antes. Amor, eu estou com medo. Vem, cuidado. Ai, gente. Amor, me espera. Olha, pessoal, o barranco que tem aqui. Olha só, o barranco que tem aqui. Ali tem água. Nossa, tem, eu estou escutando os barulhos estranhos. Olha o que tem para lá, amor. Parece que tem... Será que é para lá que fica a mansão, Gabriel? Não sei, só sei que parece um pouco do filme Witch a coisa, né? Cheio de árvores, assim. Sim. Você acha melhor a gente descer mais? Sim, vamos lá. Cuidado, amor. Olha só, tem um buraco aqui, gente. Cuidado. Aqui é muito assustador. Amor, e aqui, se acontecer alguma coisa de um vilão vir atrás da gente, é difícil de fugir. Não tem como. Sim, e aqui tem um cheiro bem forte também, né, amor? Sim. Amor, me dá a mão para eu ir aí. Você está escutando esse barulho, Gabriel? Estou escutando barulho muito estranho. Porra, eu acho melhor a gente não continuar aqui, não. Eu também acho melhor não, Gabriel. A gente já chamou ele, já desceu aqui. Outro dia a gente anda por mais. E o pior de tudo, a gente não conhece essa floresta. Então, melhor a gente ir embora, que eu estou escutando barulhos estranhos nesses matos aí. Eu também. Então, vamos subir. Vamos voltar. Finalmente conseguimos sair. E não tem nenhum vilão aqui, amor. Ainda bem que não aconteceu nada com a gente. Acho melhor a gente explorar para lá. A gente tem que encontrar esse Coringa. Tem que acabar com ele hoje, amor. Vamos lá, olhar o Coringa pode estar por lá. Vamos lá. Essa série é muito perigosa, né, amor? É, então eu acho melhor a gente ir por cima, que aí dá para ver lá de dentro. Eu não quero descer ali. Verdade, vamos por cima então. Vamos por cima. Você quer segurar o celular? Eu seguro. Gente, foi daqui que a loira me empurrou no outro vídeo. Eu fico com uma memória muito ruim desse lugar. Dá um grito aí, amor, para ver se eles estão aí. Coringa, Coringa, vilão. Chega da eco. É, não tem nada. Eu acho que não tem ninguém. Sim. Vamos tentar ver nas piscinas assombradas então. Vamos, amor. Não tem ninguém ali. Se tivesse até alguma pessoa que eles prenderam, a pessoa ia gritar para a gente salvar. Sim. Vamos lá. Vamos. A gente vai ter que pular ali, né? A gente vai ter que pular que não tem outra saída. Não tem outra entrada, na verdade, para as piscinas. Se tiver, a gente não conhece, né, amor? Sim, então vamos entrar aqui. Olha, tem um tijolo. Um tijolo. Será que foi feito para a gente pular aqui mesmo? Eu não sei, mas eu nunca tinha visto ele. Então tenta pular aí. Tá difícil aí, amor? Tá, bastante. É muito alto. Cuidado, cuidado. Agora é só pular. Pula, pula, pula. Aí, boa. Consegui. Vem, amor, sua vez. Será que eu consigo? Consegui, amor. Eu consegui. Esse tijolo aí ajuda muito. Olha, você está pior que eu, hein? Quer que eu puxo? Eu vou te puxar. Aí, conseguiu. Nossa, eu estou fora de forma. Tá mesmo, amor. Vamos ver aqui, Gabriel. Coringa! Coringa! Não tem nada? Não. Não tem nada então aqui, pessoal. Olha, não tem nada. Ele não está aqui. Não, amor. Vamos ver nas outras piscinas. Coringa! Nós precisamos falar com você. E dessa vez, a gente vai pegar você, Coringa. Mas isso ele não pode saber. Sim. A gente foi lá naquela floresta e agora eu estou inteira me coçando o Gabriel. Será que foi aquelas pantas? Será que elas têm veneno? Não sei, amor. Amor, tem um pequeno problema. Qual é? Eu esqueci a corda lá no carro. A coisa que é mais importante para a gente buscar o Coringa. Como que a gente vai capturar ele sem a corda? Vai ela buscar. Eu vou lá. Tá bom, amor. Eu vou ficar aqui. Vai lá buscar rápido. Qualquer coisa eu grito e você vem correndo me buscar. Tá bom. Cuidado. Fica aqui parado. Não vai lá para as piscinas não, porque você está sozinha. Eu vou ficar aqui sentadinha então. Tá bom. Estou te esperando, hein? Cuidado aí. Pessoal, agora eu estou aqui sozinha. Eu vou ficar aqui sentadinha. Que o Gabriel foi lá buscar a corda. Porque como que a gente vai capturar o Coringa sem o principal que é a corda para a gente amarrar ele? A gente esqueceu no carro e está esse tempo inteiro andando por aí sem corda. Ai, está um sozinho muito gostoso aqui. Eu só espero que ele não apareça aqui sem o Gabriel, né? Porque era só o que me faltava. Ele apareceu e eu estar aqui sozinha. Gente, eu estou aqui sentada e tem alguma coisa muito estranha ali na piscina. Eu queria ir lá olhar. Só que o Gabriel falou para eu não ir. Falou para eu ficar aqui esperando. Eu estou com um pouco de medo. Mas eu acho que nada vai acontecer. E qualquer coisa é só eu gritar para ele também. Ele vai ouvir. A gente não está tão longe. Será que eu vou lá ver? Se alguma coisa acontecer, gente. Eu acho que eu vou mesmo assim. Eu preciso ver. Tem alguma coisa estranha ali. Eu não sei o que é. Eu vou olhar. Gente, olha só. Eu estou chegando perto. O Gabriel não vem logo. Nossa, eu estou com um pouco de medo. Mas parece que não tem nada. Olha só. Acho que era coisa da minha cabeça. Gente! Gente! É o Coringa e ele está deitado no chão. Ele está deitado no chão. O que será que aconteceu? Parece que ele está desmaiado. Olha só. Coringa! Parece que ele está respirando. Eu acho que ele não deve estar dormindo. Pode ser que ele esteja desmaiado. Mas por que ele estaria desmaiado aqui na piscina? O que ele está fazendo aqui? Será que ele está bem? Eu devo descer ali para ajudar ele? Ele levantou. Oi? Você me deu a dar a luta na nossa entrada. Eu me vi de soco. Não! Era um presente. Agora eu vou te pegar. Você não vai conseguir me pegar. Eu vim aqui para capturar você. Você não vai conseguir se estafar. Gente! Eu deveria ter escutado o Gabriel. Ele está vindo atrás de mim. Gabriel! Ele está vindo atrás de mim, gente! Ele está vindo atrás de mim. Eu tenho que pular. Eu tenho que pular. Ai! Gabriel! 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 O que aconteceu, amor? Você não vai acreditar no que aconteceu. Você não vai acreditar no que a gente esqueceu. O que? A corda. Mas o Coringa está correndo atrás de mim. Ele está vindo. Sim! Onde que ele está? Ele estava desmaiado na piscina. E você conseguiu despistar ele? Eu não sei. Eu só saí correndo. E agora? A gente não vai conseguir pegar ele hoje. Então, a gente tem que ir embora. Se a gente não tem a corda, que é o principal. Mas ele te machucou? Aconteceu alguma coisa com você? Não! Ele estava dentro da piscina desmaiado. Desmaiado? Sim! O que aconteceu por ele estar desmaiado? Ele disse assim que foi a boneca. Que foi a boneca que eu dei. Ele deve estar com muita... A boneca fez o quê? Quem fez foi ele. Sério? Sim! Ela tem poder, então. Ela consegue impitizar os outros. Sim, ele deve estar muito bravo comigo, Gabriel. Foi eu que dei a boneca para ele. Ele falou que foi a boneca que eu dei. E para onde que ele foi? Eu não sei. Ele estava correndo atrás de mim. Eu não fiquei olhando para trás. Eu só saí correndo. Eu estava com medo dele me pegar e depois você não me encontrar. Gente! O Coringa está vindo atrás da gente. Eu não sei na onde que ele está agora. Mas ele estava correndo atrás de mim. Então, nós vamos embora. Ainda mais... Ainda mais agora que nós esquecemos. Acorda em casa. Não estava nem no carro. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like aí embaixo. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Vamos embora. Rápido, vem. Corre! Rápido, vem. Rápido, vem. Rápido, vem. Rápido, vem.